GKCDs. Concentuado pra tocar o que há de melhor no mundo da música pra você curtir. Curtir. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e já deixa o seu like. Deixa o seu like. Você diz que ainda me ama e que em nossa cama ainda sente o cheiro. Em nossos travesseiros, me bate o desespero, aí você me chama, dizendo que me ama. Tarde demais, não vou voltar atrás, você brincou comigo. Está arrependida, pode chorar, pode sofrer, pode morrer que eu me ligo. Não vou voltar atrás, você brincou comigo. Está arrependida, pode chorar, pode sofrer, pode morrer que eu nem ligo. Você diz que ainda me ama e que em nossa cama ainda sente o cheiro. Em nossos travesseiros, me bate o desespero, aí você me chama, dizendo que me ama. Tarde demais, não vou voltar atrás, você brincou comigo. Está arrependida, pode chorar, pode chorar, pode sofrer, pode morrer que eu nem ligo. Tá arrependida, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode chorar, pode morrer que eu nem ligo. Tarde demais, não vou voltar atrás, você brincou comigo. Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu, eu sempre fui louco por ela e me amarro do jeitinho dela. Pois é, meu coração tremeu. Eu só não esperava que você já me amava, sequer, nenhum motivo seu. Mas eu acreditava no poder das palavras e o seu, o seu amor é meu. Vem cá, menina bonita, me abraça, me beija, me excita, que eu, eu sou todo seu. Senta no meu colo, menina, e olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu. Você lembra daquela menina que sentava na beira da esquina? Pois é, ela apareceu, eu sempre fui louco por ela e me amarro do jeitinho dela. Pois é, meu coração tremeu. Eu só não esperava que você já me amava, sequer, nenhum motivo seu. Mas eu acreditava no poder das palavras e o seu, o seu amor é meu. Vem cá, menina bonita, me abraça, me beija, me excita, que eu, eu sou todo seu. Deita no meu colo, menina, e olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu. Vem cá, menina bonita, me abraça, me beija, me excita, que eu, eu sou todo seu. Deita no meu colo, menina, e olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu. E olha as estrelas lá em cima, pois é, meu coração tremeu. Todo mundo dança, todo mundo dança, nessa batida é o meu forro que balança. Todo mundo dança, todo mundo dança, vai, 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 vai. Uh! Galera de Piripá na Bahia, ao vivo pra galera curtir, oh, oi! Uh! Bora dançar e curtir o William Mendes, dessa vez é ao vivo, hein, vai. Eu tô chegando, chegando, vai de novo, é meu forro que tá na boca do povo. Eu tô chegando e vou fazer você dançar, vem pra cá, vem pra cá. Eu tô chegando, chegando, vai de novo, é meu forro que tá na boca do povo. Eu tô chegando e vou fazer você dançar, vem pra cá, vem pra cá. Alô galera que tem paredão de som, tá tocando o swingão, meta que forró do bom. Esse piseiro vai entrar na sua mente, bora dançar e curtir o William Mendes. Alô galera que tem paredão de som, tá tocando o swingão, meta que forró do bom. Esse piseiro vai entrar na sua mente, bora dançar e curtir o William Mendes. Todo mundo dança, todo mundo dança, nessa batida é o meu forro que balança. Todo mundo dança, todo mundo dança, nessa batida vai, 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 vai. Bora meu filho, ao vivo. Eu tô chegando, chegando, vai de novo, é meu forro que tá na boca do povo. Eu tô chegando e vou fazer você dançar, vem pra cá, vem pra cá. Alô galera que tem paredão de som, tá tocando o swingão, meta que forró do bom. Esse piseiro vai entrar na sua mente, bora dançar e curtir o William Mendes. Alô galera que tem paredão de som, tá tocando o swingão, meta que forró do bom. Esse piseiro vai entrar na sua mente, bora dançar e curtir o William Mendes. Todo mundo dança, todo mundo dança, nessa batida é o meu forro que balança. Todo mundo dança, todo mundo dança, nessa batida é o meu forro que balança. Todo mundo dança, todo mundo dança Nessa batida é o meu forro que balança Todo mundo dança, todo mundo dança Nessa batida é o meu forro que balança Borracharia, pai e filho Barre, lanchonete, sorveteria, o ponto Tamo junto, hein? Vai! Ao vivo! Olha o chapéu do vaqueiro ao vivo, hein, meu rei? Ao vivo é mais gostoso, hein? Vai! Aô, William Mendes, fé de guerra! Bora dançar e curtir! Todo dia tem forró E eu já tô dançando mulherada Tá de olho, cuidado com pé de pano Se tem vaquejada, não for pra casa Cedo, boi de 25, a roupa eu derrubo no dinheiro Mas quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e vou pro provação Mas quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e sai gritando vovôvão Vai! Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Aô, trem! Cê pôde mais! Vai! A galera no passinho do pinceiro aí embaixo, hein! Uh! Vai! 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 Aí sim! Uh! 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 Todo dia eu tenho forró E eu já tô dançando mulherada Dá de olho, cuidado com pé de pano Se tem maquijada, não vou pra casa Sendo boi de vinte, sigo a roupa e eu derrubo no dinheiro Mas quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e vou pro forrazão Quando eu boto meu chapéu, fivela e gibão Boto no meu quarto de milho e sai gritando vovôvão E aí? Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Vai! No chapéu do vaqueiro Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Vai! No chapéu do vaqueiro Já pegou, já pegou No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Vai! No chapéu do vaqueiro e depois se apaixonou Rocha, meu filho Uh! Aê meu filho, bora meu povo Dançar e curtir o William Mendes ao vivo, hein? Dessa vez é ao vivo! Mas eu tô Uh! Uh! Joga aí! Tô Toda vez que eu chego no forró Eu boto uma pinga só pra ver do que zoou Poeirão levantando e a galera vai brincando Dizendo que é gostoso desse jeito eu vou cantando Toda vez que eu chego no forró Eu tomo uma pinga só pra ver do que zoou Poeirão levantando e a galera brincando Dizendo que é gostoso desse jeito eu vou cantando Eu tô doidão, doidão Bora, munhezada, bora dançar e curtir Toda vez que eu chego no forró Eu tomo uma pinta só pra ver desse pessoal O poeirão levantando e a galera dançando Bora curtir, quer se colocar tanto Toda vez que eu chego no forró Eu tomo uma pinta só pra ver desse pessoal O poeirão levantando e a galera brigando E o forrózão é assim que eu vou cantar Eu tô doidão, doidão Eu vou dançar com a mulher no paredão Eu tô doidão, doidão Eu vou dançar com a mulher no paredão Eu tô doidão, doidão Eu vou dançar com a mulher no paredão Eu tô doidão, doidão Eu vou dançar com a mulher no paredão Beleza, beleza, daqui a pouquinho Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Essa galera conhece, hein? Só no desempeno comigo assim, ó Eu faço a massa, carrego a telha Nesse sol que tá queimando a minha orelha Levo o tijolo, furo o buraco 50 quilos de cimenta que é mato Tô bronzeado, confusarado Academia eu já passo aqui no trampo Tô bronzeado, confusarado Academia eu já passo aqui no trampo Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu faço a massa, carrego a telha Nesse sol que tá queimando a minha orelha Levo o tijolo, furo o buraco 50 quilos de cimenta que é mato Tô bronzeado, confusarado Academia eu já passo aqui no trampo Tô bronzeado, confusarado Academia eu já passo aqui no trampo Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Vai, como é que é? Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Eu tô ralando no sol quente quanto meu pedreiro Só no desempeno, só no desempeno Aô trem, só no desempeno Comigo assim a galera no passinho, vai Sai cachorro que eu tô chegando No bar da frente e no bar de trás Vai! Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o botequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai bebendo Ela bebe tudo que vem na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu de homem nesse tanto de mulher Na minha casa vai virar um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e a casada vai também Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu vou pedindo, o botequeiro vai descendo Eu vou pagando, a mulherada vai bebendo Ela bebe tudo que vem na minha mesa Não tem frescura, nossa que beleza Só eu de homem nesse tanto de mulher Na minha casa vai virar um cabaré De madrugada ninguém é de ninguém Eu pego a solteira e a casada vai também Minha mulherada bebe, bebe muito mais Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe, vai Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais Eu bebo no bar da frente, eu bebo no bar de trás Minha mulherada bebe, bebe muito mais O pancadão é de primeira, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais O meu som é de paredão e a galera vem atrás Bora, chega mais Bora dançar forró, meu filho É forró que tu quer? Então toma no suco Bora dançar e curtir o Willian Mendes O pancadão é de primeira, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais O meu som é de paredão e a galera vem atrás Bora, chega mais O pancadão é de primeira, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais O meu som é de paredão e a galera vem atrás Bora, chega mais A pegada é boa, toca no paredão A galera dançando, levantando Poeirão A pegada é quente, todo mundo vai dançar Toca no paredão, eu quero ver geral virar Toca, toca aí, toca que eu quero ver A galera dançando, eu quero ver o chão tremer Toca, toca aí, é som de paredão A galera dançando, levantando O pancadão é de primeira, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais O meu som é de paredão e a galera vem atrás Bora, chega mais O pancadão é de primeira, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais O meu som é de paredão e a galera vem atrás Bora, chega mais Vai, 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 vai Vem que é o Willian Mendes ao vivo No passinho Toca, toca aí, toca que eu quero ver A galera dançando, eu quero ver o chão tremer A pegada é quente, todo mundo vai dançar Toca no paladão, eu quero ver geral virar Toca, toca aí, toca que eu quero ver A galera dançando, eu quero ver o chão tremer Toca, toca aí, é som de paredão A galera dançando, levantando coelhão Vou cada uma é de primeiro, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais O meu som é de paredão e a galera vem atrás Bora, chega mais Vou cada uma é de primeira, vou mostrar como é que faz Chega mais, chega mais, chega mais O meu som é de paredão e a galera vem atrás Bora, chega mais Ao vivo é mais gostoso, hein? Vai! Bora vaqueiro, bora dançar e curtir o William Mendes ao vivo Sou vaqueiro, sou da roça, tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra, sou analfabeto e ela é formada Mas o amor ninguém explica, eu sou de família pobre e ela é de família rica Vou fazer o que manda o coração, eu vou ficar com ela e ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela, eu e meu cavalo e ela Já com o pai dela não aceito e não fugir, é o que me resta Eu e meu cavalo e ela Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela, eu e meu cavalo e ela Já com o pai dela não aceito e não fugir, é o que me resta Eu e meu cavaleiro Sou vaqueiro, sou da roça Tenho as mãos grossas por causa da enxada Por isso que o pai dela é contra Eu sou analfabeto e ela é formada Mas no amor ninguém explica Eu sou viva e minha pobre era de família rica Vou fazer o que manda o coração Eu vou ficar com ela, ele querendo ou não Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu e meu cavaleiro Já que o pai dela não aceito, então fugiram o que me resta Eu e meu cavaleiro Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu e meu cavaleiro Já que o pai dela não aceito, então fugiram o que me resta Eu e meu cavaleiro Eu vou levar ela embora na garupa da minha cela Eu e meu cavaleiro Já que o pai dela não aceito, então fugiram o que me resta Eu e meu cavaleiro Eu e meu cavaleiro Eu e meu cavaleiro E a galera dançando, hein Vai Ao vivo Essa vai pros corações apaixonados Vem comigo, vem Podia ser simples Menos complicado Podia ser eterno Ficar ao seu lado Cada minuto O curto está contigo O nosso segredo Romance proibido Queria ter te conhecido antes Do seu namorador Queria ter te conhecido Queria ter te conhecido antes Mudar o seu passado Seu jeito abusado É um lance perigoso Gostar muito de você Tô correndo risco Mas não quero te perder Estou te amando Mas ninguém pode saber Tô gostando muito Tô gostando muito Muito, muito, muito De você É um lance perigoso Gostar muito de você Tô correndo risco Mas não quero te perder Estou te amando Mas ninguém pode saber Tô gostando muito Muito, muito De você Bora dançar e curtir William Vai Podia ser simples Menos complicado Podia ser eterno Ficar ao seu lado Cada minuto Curto está contigo E o nosso segredo Romance proibido Queria ter te conhecido Antes Do seu namorador Do seu namorador Queria ter te conhecido Queria ter te conhecido Mudar o seu passado Seu jeito abusado É um lance perigoso Gostar muito de você Tô correndo risco Mas não quero te perder Estou te amando Mas ninguém pode saber É um lance perigoso É um lance perigoso Gostar muito de você Tô correndo risco Mas não quero te perder Estou te amando Mas ninguém pode saber Tô gostando muito Muito, muito, muito De você E é Aê, meu filho Vai O nome dela é Coração de Aço Bora dançar e curtir William Mendes Foi ilusão Foi erro meu Entregar pra você Meu pobre coração Teve traição Todo dia era uma briga Sempre tinha uma discussão Mas o meu coração Não sabe o que quer Vive correndo Atrás dessa mulher Mas mesmo ela Tendo todos os seus defeitos Eu tento se esquecer Já vi que não tem jeito Coração de Aço Apanha Mas não adianta Não para de sofrer Coração de Aço Apanha Mas não adianta Não para de sofrer Foi ilusão Foi ilusão Foi erro meu Entregar pra você Meu pobre coração Meu pobre coração Teve traição Todo dia era uma briga Sempre tinha uma discussão Mas o meu coração Não sabe o que quer Vive correndo Atrás dessa mulher Mas mesmo ela Tendo todos os seus defeitos Eu tento se esquecer Já vi que não tem jeito Coração de Aço Coração de Aço Apanha Mas não adianta Não para de sofrer Coração de Aço Apanha Mas não adianta Não consegue esquecer Coração de Aço Apanha Mas não adianta Não para de sofrer Coração de Aço Apanha Mas não adianta Não consegue esquecer Música Alô galera que tá curtindo o forró Vamos arrojar o nó e vem dançar o meu xotão Alô moçada que gosta da bebedeira Que gosta da bagaceira e conhaque com o alcatrão E a galera do chapéu já tá chegando E todo mundo vem batendo a bota no salão E a coruja doida dançando na pista Vou chamar ela na xixa e não vou largar mais não Chama na bota que a galera quer dançar Chama na bota que o menino vai mexer Chama na bota que o show vai começar Chama na bota que eu quero ver o chão dormir Chama na bota que a galera quer dançar Chama na bota que o menino vai mexer Chama na bota que o show vai começar Chama na bota que eu quero ver o chão dormir Aô meu filho O nome do meu patrocinador é Burracharia Pai Filho Aô Para em sorveteiro eu ponto Galera de Piripa na Bahia Alô galera que tá curtindo o forró Vamos arrojar o nó e vem dançar o meu xotão Alô moçada que gosta da bebedeira Que gosta da bagaceira e conhaque com alcatrão E a galera do chapéu já tá chegando E todo mundo vem batendo a bota no salão E a coruja doida dançando na pista Vou chamar ela na xixa e não vou largar mais não Chama na bota que a galera quer dançar Chama na bota que o menino vai mexer Chama na bota que o show vai começar Chama na bota que eu quero ver o chão dormir Chama na bota que a galera quer dançar E o menino vai mexer Chama na bota que o show vai começar Chama na bota que eu quero ver o chão dormir Aô Bora dançar e curtir o William Mendes ao vivo Dessa vez é ao vivo Chama na bota que o show vai começar 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 Chama na bota que o show vai começar